Fala galera, Chico aqui com um vídeo rápido hoje e vou mostrar pra vocês como fazer o nó 8. Vou mostrar duas variações, uma é o que a gente usa na cadeirinha e a outra é pra unir cordas, que também é conhecido como Flemish Band. Então, sem mais delongas, já bora lá pra câmera na cabeça. Fala galera, Chico aqui. Fala, Chico aqui.